Mano, é sério, eu só me lasco nesse jogo. Já é a terceira vez que eu tento gravar nele durante esse mês inteiro, sei lá. Porque normalmente eu perco na semana e eu falo assim, ah, tá bom. Mas a gente tá aqui com mil reais, então a gente vai tentar aqui umas duas desse. E, dependendo, a gente tenta do outro. Nem dá mais pra apostar com, testei esse novo slot, porque o bagulho já tá velho. É toda vez que eu tento gravar ele, eu me lasco. Tá. Esse modo aqui, mano, esse slotzinho ficou bem hypadinho, então acho que você já sabe. Mas quem não sabe, esse modo aqui, se vier um presente, salvar as vidas. São três frispinhos. E, enquanto vier presente, vai dando um frispinho. Vai resetando as vidas. E, logicamente, quanto mais presente que vale como hard, mais vai ligar, né? Tende a ligar. Outro presentinho? Não? Boa, outro presentinho. Outro presentinho. Sem multiplicador, mas já tá valendo. Beleza. Beleza, escambau, mano. Presente, presente, presente de Deus. Presente, presente, presente de Deus. Mano, eu vou comprar os desse daqui. Eu falo, velho. Não tem como trazer jogo. Mano, é impossível. O de Bonanza trola, mas ele tenta iludir a gente. Esse daqui, simplesmente, não paga. Tô falando isso, vai que ele paga aí. Eu, nossa, fui. É, queimei minha ringa. Mas mesmo assim, mano. Não adianta. Esse jogo comigo, eu não tenho sorte. Beleza. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Liga ali, liga aqui, liga aqui, liga ali. Beleza. Um limãozinho aqui, assim. Já é alguma coisa. Ele paga. Ah, mano. Foda que eu achei esse slot bonitinho. Esse pateto aqui, no canto inferior. Direito. Tô rindo, sei assim. Mano, se um cara desse sorrir pra você na rua, você é no mínimo dar sua carteira pra ele. Presente, beleza. Salvou. Boa, boa, boa. Boa, boa. Deixa eu ver o melhor símbolo aqui, que eu já vi 15 vezes e também esqueço. Moraninho, boa. Eu podia fazer full skin de presente, né? Eu ia me amarrar nessa situação. Mano, o tanto de presente não paga quase nada, velho. Presentinho pra salvar, vai. Paga uma vez na vida, presente. Hum, já tava revoltado aqui. Ele me surpreendeu. Hum, vai. Opa. Opa, será que é hoje? O que que acontece fazer full wild de presente? Uma linha de presente inteira. Beleza, 53 de alguma coisa. Beleza. Beleza. Beleza, liga aqui, liga aqui. Opa, ligou aqui, ligou ali, ligou aqui, liga aqui. Beleza. 23. Tá. Nossa, o que é isso, velho? Eu sinto que paga muito pouco. Não sei, não sei. Também não sei a volatilidade dele, né? Quero ficar falando aqui sem saber. Beleza. Presentinho. Não vai rolar. Mano, pagou bem. Eu ia reclamar aqui, não tinha pagado o outro, mas pagou, então ficou elas por elas. Pagou até um pouquinho mais, entre aspas, né? É, teoricamente, tamo no lucro até eu fazer isso daqui, ó. Bora uma dessa daqui de 120. Beleza. Tá, galera, passando aqui rapidinho pra avisar pra vocês que novos usuários na Stake pode vir aqui em configurações, ofertas e digitar o código GG62 em até 24 horas após o cadastro. Com isso, você vai desbloquear os benefícios VIPs e aí receber parte de todas as suas apostas de volta e muito mais. Valeu? Agora vamos voltar pro vídeo. Olha isso, olha, mano, olha esse pequenininho aqui, ó. Olha o time, pequeno time. Mano, se eu vejo esse carinha na rua, eu levo pra casa, eu adoto. Olha isso. Olha os olhos esbugalhados dele. Tá, agora tem que vir seus irmãozinhos, né? Na segunda e na quarta coluna. É, esse gigantão aí já... Se eu for cair na porrada com ele, ele vai me comer na porrada. Beleza, já é alguma coisa. Já dá pra salvar, já dá pra salvar. O pequeno time é o mais fofinho? Time, 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 time. É o mais fofinho? É, mas eu quero que ele passe longe da minha tela. Porque ele é o que tem o menos multiplicador. Pela da mãe. Desobediente. Beleza. 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 Será? Vai ligar a cerejinha? Cerejinha vai dar bom, hein? Mano, eu sinto que esse jogo paga muito pouco o valor da... Duas coisas. Mas já tá ótimo. Já recuperamos o que nós gastou pra fazer nossa loucurinha daqui a pouco. Não é mesmo? Pequeno time. Jimmy. Time. Time. Eu não sei pronunciar o nome dele. Beleza, 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 beleza. Dez. 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 Tá, não vai ligar nada, né? Não, então aqui é só... Vai pagar um pouquinho. Nada mal? Nossa, nada mal. Apesar que não ligou. Tá, agora bora pra nossa loucura. Pra finalizar esse vídeo aqui. Ou eu desisto desse slot. Ou eu... Coisa dele. Mil reais. Mil reais, mano. Mil reais, tá? Mil novecentos e sessenta é mais perto de mil do que mil duzentos. Mil reais. Não dá pra arriscar tanto aqui assim, não. Bora, bora, bora. Long lane. Drop os três assim, ó. De primeiro, ó. Um, pam, pam. Tá, agora eu prefiro que venha na segunda coluna. Não, não vai rolar. Na segunda coluna. Um jotinho aqui pra dar alguns centavos pra nós. Tá, já... Uh, não. Nossa, mano. Ai, pagou... Pagou bem. Caramba, pagou bem. Pagou bem sem ligar. Nada direito. Boa. Boa, 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 boa. Errei, pequeno time. Cê soma da minha tela, rapaz. Beleza. Mais cento e quarenta e sete. Tá ótimo. Beleza. Tá, mais cento e trinta. Mano, podia vir aqui agora, né? Uh, uh, um... Um, um, um... 15x, ó. Acho que é o máximo que ele dá, hein? Já é alguma coisa, ó. Já, ó, 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 ó. Olha lá. Olha aqui. Olha só. Ó, mais quinhentos. Tá, mano. Mano, tá sensacional. Não vou mentir pra vocês, não. Sensacional. Mano, não dá pra reclamar. Mano, esse slot aqui... Eu tentei gravar três vezes. Uma de quinhentos, outra de... Quinhentos também. E essa de mil agora. Então, resumindo, no total de tudo, tamo bem pra caramba. Três mil agora que eu fui ver na minha tela. Tamo bem pra caramba. Pagou bem. Eu gosto do desenho desse slot e tal, mas, né, eu acho meio troll. Só que eu acho que a volatilidade... Fua. Volatilidade dele é meio alta. Então, se for pra pagar, vai pagar muito. Se for pra pagar pouco, vai pagar pouquíssimo. Mas é isso, galera. Dessa vez, finalmente, deu bom. É... Dark Unit pra vocês aí. Se vocês curtiram, se puderem deixar o like, se inscrever. Valeu. É nóis. Fui.